E aí, aqui é o Leo e o YouTube de Android vai mudar. E aí na descrição tem um link pra você que quer ganhar créditos na sua conta da Google Play. Vou deixar também esse link nos comentários. Bom, vamos lá. Essa mudança vai ocorrer a princípio no YouTube de Android. Claro, essa mudança depois de um tempo chega também para iOS, mas não tem previsão. Pra quem acompanha YouTube de Android, celular no geral, sabe que nos últimos tempos o YouTube mudou o esquema dos comentários no celular. Agora você tem que clicar e aí abre um novo menu pra você poder comentar. Antes era diferente. Muita gente estranhou, não curtiu tanto. Acredito que por isso eles estão adaptando novamente esse menu, essa seção de comentários. A princípio a mudança será da seguinte forma. Vai existir uma nova guia quando você clicar e aí você vai conseguir colocar uma mensagem ali pra aquele vídeo, pro dono daquele canal, sem precisar visualizar os outros comentários. Simples assim. Então você dá um toque, já coloca o que você quer, manda e já era. Não precisa visualizar os outros comentários. Claro, essa pode não ser a versão final dessa mudança, porque vários layouts estão sendo testados ao mesmo tempo. Quem é testador beta do YouTube está recebendo essas novidades, então várias versões, como eu falei, estão sendo testadas. Essa pode ser a versão final, mas a gente não sabe ainda. Vamos aguardar. Mas enfim, de qualquer forma, o YouTube de Android vai mudar e pode ser que muita gente não curta novamente essa mudança.